O Ganso, em 2010, quando você e o Neymar apareceram, você não foi discutível, você era pra muita gente melhor que o Neymar, e você era indiscutivelmente o nosso 10 da seleção pelos próximos 10 anos, você sabe disso. Você ia jogar no Real Madrid, ou no Barcelona, e você seria o maior jogador do futebol brasileiro pelos próximos 10 anos, todo mundo achava isso. E aí você teve um problema no joelho, dois né? Sim. Dois menos no joelho. E aí você foi pro São Paulo em vez de ir pra Europa e fez a sua carreira foi tomando um caminho muito diferente do normal que a gente imaginava, que era Ganso, Real Madrid, Seleção 10, que era o normal. Você chegou onde você queria? A tua carreira é o que você gostaria que tivesse sido, ou você tem alguma coisa que você fala, puta que eu queria muito ter feito e não consegui? Cara, eu acho que eu queria estar mais tempo na seleção. Foram só 6, 7 jogos. É, foram poucos jogos. Eu queria estar mais tempo na seleção. Independente do lugar, se estivesse em qualquer lugar, qualquer clube, independente do clube. Uma copinha. Pô, uma copinha. Eu queria estar muito na seleção brasileira. Ter mais, tipo, mais tempo ali, sabe? Viver mais aquele momento. Mas eu acho que isso era o principal. Você compactuava com o que essas pessoas pensavam? Você pensava igual? Não, não. Não. Eu sei, pô, sei da minha qualidade, sei que eu, assim, de tudo que eu posso fazer no futebol, mas, cara, eu acho que, assim, era, posso falar, era um lego. Acho que os dois, assim, juntavam muito bem, né? A forma de jogar. Tanto a minha como a dele. Acho que por isso que deu muito certo, cara. Você não tem... Mas nunca pensei, falei assim, aí o pessoal tá falando que eu sou melhor que... Zero. Não, não disso. Pelo contrário, eu sempre falava, né? Falei, pô, não, nem é gênio. Você acha que ele é melhor que você? Eu acho, pô. Acho que ele é um gênio. Ele é demais, né? Ele é demais, pô. O que ele faz? Muito fora da conta. Ele tem tudo que tem que ter um jogador de futebol. Tudo. Tudo. Ele vai pros dois lados, parece que, pô... Ele vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Ele faz tudo, cara. A mudança de direção dele, né? A mudança de direção em velocidade. Mas eu digo em relação à expectativa da carreira toda, né? Do Ganso, melhor jogador do Brasil, por 10 anos, esteja no Brasil ou não. No final das contas, você tá com 30 e 23? 23 e 21 já, né? Tamo começando a carreira. Tamo começando aqui no fraude. Tamo iniciando a carreira. Você fica... Você olha pra... Porque tem muita gente que tem essa tese e fala assim... Pô, o Ganso não fez... Não aconteceu com o Ganso o que eu esperava. Pra você, é isso também ou não? Não. Você não é um cara mega... Não. Mitolado. Não, não. Zero, 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 zero. Eu te falei, se eu tivesse que mudar alguma coisa, seria estar mais tempo na seleção brasileira. Acho que viver mais aquele momento, tá? E, pô, amistoso, e Copa do Mundo, que você foi com uma Copa do Mundo. Era isso. E tua Copa era 10, né? Era 10, 14 também dava, mas... Aí já é outra coisa, né? 14 também tava, pô, super bem no São Paulo. O time tava... Nosso time tava voando. Mas acho que... Ainda bem que tu não foi. É melhor não ter ido. Imagina. 4x1, 5x1. Imagina. É melhor não ter ido, irmão. Foi dor, foi dor. Mas o treinador... Pô, o Filipão chama? 5x1 pros carros. E a pessoa... Caralho. O jogador fala aqui. Vira pro outro lado. Nem olha, nem olha. Olha, pô. Quer que eu empate? Quer que eu vire o jogo? Quer que eu empate? Caraca. É, não. Porque muita gente ali ficou com... Você vê que o Dante tem problemas na carreira. Você vê que o Bernard tem problema. O Fred tem problema. O Júlio César. Não é fácil, cara. Machucou muito. Não é fácil. Machuca. Machuca a gente que torceu. Sim. A gente, torcedor brasileiro. Você ficou ruim? Você ficou... Ah, eu não acreditava, cara. De alguma maneira eu te represento. Você é jogador brasileiro. Cara, é Brasil, cara. Não tem... Vou torcer o quê? Vou torcer pra... Vai achar engraçado. Eu torcer pra Alemanha. Não vou, cara. Desculpa. Tudo bem, futebol que era bonito e tal, mas eu não ia torcer pra Alemanha. Você não é um cara... Na final você torceu pra Alemanha. Pra caralho. Tava no Maracanã, irmão. Entrei no meio da torcida da Alemanha. Cantava e tudo. É, cara. Não tem... Porra. Jamais eu torceria contra o Brasil. Jamais. Não, não tem. Não tem lógica. Isso não tem lógica. Só quem faz isso é jornalista. Não tem lógica. Tava no Maracanã. Tava no Maracanã. Tava no Maracanã. Tava no Maracanã.